Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus. Segunda-feira, 30 de maio de 2016. Já li a Bíblia na praça hoje, agora estou lendo aqui para você. Vamos ler na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. O Espírito de Deus e a natureza humana. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Que bonito, não é? Especialmente esta palavra. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.